O Estadual Nilo Peçanha completa esse ano 100 anos. O que o senhor contasse como historiador um pouquinho da história da construção? O grupo escolar Nilo Peçanha, que é o nome original, foi construído pelo prefeito Vicente Lucino Cardoso e entregue ao Estado, que passou a administrá-lo em 21 de abril de 1917. Que foi a data da inauguração. Sua primeira diretora foi uma das mulheres mais importantes de São Anzal, dona Albertina Campos, que dirigiu esta escola de 1917, na inauguração, até 1939, quando ela se aposentou. Dona Albertina participou da construção do Hospital de São Anzal, da construção do Abril do Cristo Redentor e da campanha contra a tuberculose e contra a LEP. Faleceu em Nicanói, aos 88 anos de idade, em 1964. E foi prestada homenagem a ela antes, até o falecimento, dando o nome dela a uma escola municipal no bairro de Aquino. O mais importante é o Nilo Peçanha, que estará comemorando 100 anos no dia 21 de abril, que é a data da sua inauguração em 1917. Por que? Por essa escola passaram milhares de alunos, muitos dos quais são hoje pessoas de destaque na cidade, no estado e no país.